Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Eletricidade Básica. Hoje nós vamos conhecer mais uma grandeza que está sempre presente nos circuitos de distribuição elétrica. Trata-se da resistência elétrica. Futuramente, nós iremos relacionar a resistência elétrica com a tensão e a corrente elétrica que nós já conhecemos das aulas anteriores. A resistência elétrica é largamente utilizada nos circuitos elétricos em todos os níveis, desde as coisas mais simples até as grandes aplicações industriais. Aqui nós vemos vários tipos de resistências que são disponibilizadas no mercado consumidor. Nós podemos ver aqui uma resistência de uso industrial, resistores que são largamente utilizados em eletrônica, resistência variável. Observe que essa resistência tem três pontos de conexões. Então, isso é uma resistência variável. Vemos resistência para fogões, esses fogões que são largamente utilizados em pequenos apartamentos e flats. Vemos resistência para ferro de solda. E, por fim, uma resistência muito conhecida por todos, que é a resistência usada nos chuveiros elétricos residenciais. A resistência elétrica, na verdade, é a oposição que um determinado material oferece à passagem da corrente elétrica. Essa oposição é maior ou menor a depender do tipo de material, se ele é bom condutor ou se ele é mau condutor de eletricidade. Os materiais isolantes têm uma resistência alta e, em função disso, oferecem maior dificuldade à passagem da corrente elétrica. Já os materiais que são bons condutores, esses têm uma resistência baixa e oferecem pouca dificuldade à passagem dessa mesma corrente elétrica. Aqui nós vemos dois condutores e a indicação de uma corrente na entrada desses dois condutores. Você já observou que, em alguns casos, os cabos das instalações elétricas aquecem. Pois é, é muito comum nós vermos nos telejornais notícias relacionadas a incêndios que têm como causa o aquecimento dos condutores na instalação elétrica. Vamos analisar graficamente com essa figura por que os cabos aquecem. Observe que nós temos aqui duas indicações de corrente graficamente representadas com a mesma capacidade. Então, essa corrente, que tem um determinado valor, será conduzida por um cabo adequado, com capacidade para conduzir essa corrente de forma normal, de forma que esse cabo não vai aquecer, e essa corrente vai circular livremente. No segundo caso, nós temos essa mesma corrente, que agora vai circular por um cabo com capacidade insuficiente para suportá-la, e você vai observar que a corrente está graficamente representada como superior à bitola do condutor. Então, essa corrente vai circular forçando a passagem pelo cabo. E é essa força que a corrente faz para circular no cabo que vai gerar o aquecimento. Agora, nós vamos conhecer uma propriedade da resistência elétrica, que detalharemos com mais precisão quando formos estudar a lei de Ohm, e vamos ver que essa propriedade é uma das propriedades mais importantes da resistência, que é a capacidade de controlar a corrente nos circuitos. Nesses dois circuitos, nós podemos observar que, apesar da tensão aplicada ser a mesma nos dois circuitos, a corrente variou nos circuitos A e B. Ou seja, nós aplicamos uma tensão igual, e a corrente não foi a mesma nos dois circuitos. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque, certamente, a resistência dessas duas cargas são resistências diferentes. Nesse caso, eu tenho uma resistência que não está indicada, mas é a primeira aqui de 100 Ohms e a segunda de 50 Ohms. Então, observe que, quando eu aumentei a resistência, a corrente diminuiu. Aqui, eu tenho uma resistência de 50 Ohms e a corrente é de 4,4 Amperes. Aqui, eu tenho uma resistência de 100 Ohms e a corrente diminuiu para 2,2 Amperes. Ok? Então, essa é a propriedade que a resistência apresenta nos circuitos elétricos. A propriedade de controlar a corrente elétrica. Já sabemos que a unidade de medida da corrente elétrica é o Amperes, representado pela letra A, e a unidade da medida de tensão é o Volt, representado pela letra V. Da mesma forma que corrente e tensão, a resistência também pode ser medida com equipamentos, e a sua unidade de medida é o Ohm. Essa é a sua unidade de medida padrão. A resistência vai ser representada pela letra grega ômega, e como nas outras unidades padrão, ela também tem múltiplos e submúltiplos. No caso aqui, nós temos como múltiplos o quilo-ohm, o mega-ohm e o giga-ohm. Como submúltiplos, nós temos o mili-ohm, o micro-ohm e o nano-ohm. Isso você teve a oportunidade de estudar na apostila que foi disponibilizada no site, no seu curso. Aqui nós temos algumas medidas já convertidas, usando as orientações que você viu na sua apostila. E por fim, nós vamos mostrar como podemos fazer o registro da resistência em um circuito. Para isso, é necessário que nós tenhamos um equipamento que nós conhecemos como megômetro, que é quem vai medir a resistência do circuito. Observe que o megômetro ou o ohmímetro vai ser ligado em série com o circuito e vai determinar a resistência desse circuito. Na próxima aula, nós iremos relacionar as grandezas que conhecemos até o momento, aplicando uma lei muito importante da eletricidade, que é a lei de ohm. Então, até a nossa próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho